Já imaginou ouvir que não é mãe de seus filhos? Nenhuma mãe quer ouvir algo assim. Infelizmente, isso aconteceu com uma mulher nos Estados Unidos. Esta é a história dela. Lydia Fairchild passou por todos os tipos de desafios e até mesmo um que não foi justo com seus filhos. Ela teve que enfrentar tanto que em algum momento se sentiu indestrutível. Infelizmente, a vida mostrou a ela que havia desafios muito maiores na vida. Tudo começou quando Lydia se tornou mãe aos 21 anos. Ela inesperadamente engravidou. Lydia e o pai da criança se separaram logo depois disso e Lydia estava praticamente sozinha. Mesmo sem um bebê, nessa idade já existem preocupações e lutas suficientes, mas para Lydia foi 10 vezes mais difícil. Ela agora estava sozinha, tendo que dar à luz e encontrar uma maneira de cuidar de si mesma e da criança. Não foi fácil. O pai do bebê, Jamie, e Lydia mais tarde se reconciliaram. Lydia então engravidou novamente. O casal ainda tinha muitos problemas de relacionamento e se separou mais vezes. Eles tiveram um relacionamento intermitente, que eventualmente não durou. Lydia já tinha o suficiente em sua mente. O relacionamento e os rompimentos estavam cobrando seu preço, enquanto ela também precisava encontrar uma maneira de cuidar dos filhos. Ela não tinha emprego ou dinheiro e muitas vezes ficava estressada com isso, além de tudo mais. Um dia, Lydia não aguentou mais. Ela decidiu se inscrever para receber benefícios da Previdência. Ela realmente precisava de ajuda, mas ela não percebeu que se candidatar a isso lhe daria ainda mais problemas. Ela se candidatou a fim de tornar a vida delas e de seus filhos mais fácil, mas infelizmente tornou tudo mais difícil em um ponto. Para se candidatar aos benefícios, ela e Jamie tiveram que fazer testes de DNA para provar que eram os pais biológicos dessas crianças. Jamie fez os testes e recebeu os resultados, e ele era, como esperado, o pai. Lydia também fez um teste de DNA, mas o dela acabou tendo um resultado chocante. Dizia que ela não era a mãe dessas crianças, as crianças que ela carregou por todos aqueles meses e deu à luz. Com diabos, ela não era a mãe. Isso era impossível. Lydia pensou em tudo que ela teve que passar com suas gravidezes e filhos. Não foi uma jornada fácil, mas valeu totalmente a pena. Ela amava ser mãe, não importa o quão difícil fosse. Era confuso e devastador ouvir agora que ela não era a mãe de seus próprios filhos. Deve ter havido um grande engano, ou talvez fosse uma brincadeira, porque de jeito nenhum ela não era a mãe dessas crianças. Lydia continuou fazendo perguntas, mas continuou ouvindo que ela não era a mãe. Não houve engano. Esses foram os resultados corretos. Agora, o sapato estava no outro pé. Depois disso, Lydia foi quem recebeu todo tipo de perguntas. Todo mundo começou a desconfiar dela e se perguntou quem era ela realmente. Se ela não era Lydia Fairchild ou a mãe dessas crianças, quem era? Lydia não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ela. Ouvi que ela não era a mãe biológica, já era horrível o suficiente, mas agora todos começaram a interrogá-la e a questioná-la. Como ela poderia acordar desse pesadelo? Ela não conseguia. Tudo ficou pior para ela depois disso. Ela foi levada para outra sala, onde a interrogaram. Eles a acusaram de todos os tipos de coisas e a castigaram com perguntas, nenhuma que ela tivesse respondido. Lydia solicitou um novo teste. Ela fez vários outros testes de DNA, mas tudo dizia que ela não era a mãe. Também disseram que houve uma correspondência de 0%, o que foi ainda mais doloroso. Os resultados mostraram que a chance de ela ser a mãe dessas crianças era de uma em um bilhão, o que era quase a mesma de um estranho na rua. Lydia se sentia desesperada. Ela só queria se encolher e chorar. Ela não tinha ideia do que fazer. Como ela poderia ter uma correspondência de 0% com as crianças que carregou e gerou? Foi inacreditável. Ela ligou para a mãe, já que não sabia para quem mais fugir. Ela tentou explicar tudo enquanto chorava histericamente. Sua mãe nem mesmo levava isso a sério. Claro que sua filha era a mãe das crianças. Todos que estavam ao seu redor sabiam disso. Ela apenas começou a rir. Deve ter havido um engano e ela aconselhou a filha a fazer um novo teste. Ela ficou chocada ao saber que sua filha já havia feito três testes de DNA, todos com os mesmos resultados devastadores. Tudo ficou pior depois disso. A lei estava totalmente contra Lydia. Ela até foi levada ao tribunal. Além disso, não havia advogado que quisesse representá-la. Nos Estados Unidos, o DNA era uma parte importante. Sem essa prova, eles diziam que ela não tinha chance. Agora, era a pobre mulher contra o Estado. Quem sabia o que aconteceria depois disso? Ela poderia perder seus bens mais preciosos se ela perdesse o caso. Seus filhos amados. Esse seria o seu pior pesadelo tornado realidade. Foi extremamente difícil para toda a família, especialmente Lydia. Ela se sentia completamente sozinha e sem esperança. Ninguém sabia o que fazer ou como ajudar Lydia. Tudo parecia perdido. Eles temiam que os filhos fossem tirados da mãe, o que, infelizmente, aconteceu logo depois. Lydia perdeu o caso. Outras pessoas e tutores separados foram nomeados para seus filhos. A situação toda era simplesmente horrível. A família não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com eles. O mais louco e provavelmente o melhor naquele momento era que Lydia estava grávida de seu terceiro filho. Talvez isso pudesse ajudá-la a sair da situação e provar algo. Foi então decidido que alguém deveria testemunhar o nascimento. Esta foi, provavelmente, a única maneira de salvar Lydia. Mas ninguém tinha certeza do que estava para acontecer a seguir. Lydia deu à luz seu terceiro filho, com alguém designado para testemunhar tudo. Depois que ela deu à luz, o sangue foi retirado imediatamente da mãe e do bebê. Eles fariam outro teste que, com sorte, mostraria os resultados que a família esperava. Demorou algumas semanas para testar tudo e obter os resultados de volta. A família, especialmente Lydia, estava extremamente ansiosa. Lydia sentiu como se dois anos tivessem se passado em vez de duas semanas. Ela não conseguia pensar em mais nada e mal conseguia dormir. Sua vida dependia disso. Era sua última esperança de ter seus filhos de volta. Normalmente, ter um filho recém-nascido é uma das experiências mais bonitas e emocionantes. Levar o bebê para casa e cuidar dele é uma experiência inesquecível. Dessa vez, foi especialmente inesquecível para Lydia, mas não de uma forma positiva. Tudo o que ela podia fazer era temer que eles levassem seu terceiro filho também. Pelo menos, havia uma testemunha agora durante o parto. Isso talvez pudesse salvar toda a situação. Certo? Os resultados voltaram e mostraram que não havia DNA compatível entre a mãe e o bebê. Este foi apenas mais um chute no estômago. Lydia não sabia o quanto mais ela poderia aguentar. Ela estava exausta de tudo. Ela se sentiu completamente derrotada. O que faria ela sem seus filhos? Lydia teve que continuar lutando. Dessa vez, ela finalmente encontrou um advogado que queria representá-la e pensou que poderia ter uma chance. Ainda seria um caso muito difícil. As acusações continuavam chegando e a maioria das pessoas ainda pensava que Lydia tinha um grande segredo a esconder. Ela era uma criminosa? Ou uma barriga de aluguel? Ela roubou essas crianças de sua mãe biológica? Simplesmente não fazia sentido e algo devia estar errado. Logo depois, algo mais inesperado aconteceu. Mas dessa vez, talvez em favor de Lydia. Havia uma mulher chamada Karen Keegan que tinha uma situação peculiar e talvez semelhante à de Lydia. Karen descobriu que tinha um distúrbio extremamente raro quando fez um transplante de rim. Seus testes de DNA também mostraram que ela não era a mãe biológica de seus filhos e que, na verdade, não havia nenhuma correspondência. Assim como Lydia. A situação de Karen foi examinada extensivamente. Demorou muito para obter clareza ou obter alguma resposta. Depois de muitos testes, os pesquisadores aprenderam mais sobre a situação de Karen e, ao mesmo tempo, também sobre a de Lydia. Essa doença foi chamada de quimera. Quimera significava que um único organismo era composto de células de dois ou mais indivíduos, ou dois conjuntos de DNA. Isso criou dois organismos separados. Portanto, isso significava que Karen, assim como Lydia, tinham dois conjuntos de DNA. É por isso que os resultados mostram que eles não combinavam com seus filhos, pois mostrava o outro conjunto de seu DNA, aquele que era diferente do de seus filhos. Como isso pode ter acontecido? A quimera pode ser causada pela absorção de um gêmeo enquanto feto. Isso significa que o feto tem seu próprio conjunto de DNA e absorve outro conjunto de DNA do gêmeo. Isso significava que Lydia e Karen provavelmente absorveram um conjunto adicional de DNA quando eram apenas um feto. Karen era oficialmente portadora da doença da quimera. Mas e quanto a Lydia? A situação de Lydia parecia semelhante, mas ela teve que passar por outra rodada de testes. A maioria das pessoas ainda suspeitava da situação de Lydia e queria ter certeza do que estava acontecendo. Vários novos testes foram feitos e os examinadores de fato confirmaram que Lydia também era portadora do raro caso de quimera. Eles também finalmente confirmaram que ela era a mãe biológica de seus três filhos. Foi um caminho longo e difícil, mas Lydia acabou vencendo o caso. O mais importante era ter seus filhos de volta. Ela prometeu a si mesma que ninguém os tiraria dela nunca mais. Ela os estimava ainda mais do que antes. Estar separada deles e até mesmo ouvir que outras pessoas seriam seus cuidadores foi a pior coisa que ela já experimentou e ela nunca quis vivenciar algo assim novamente. A família inteira ficou maravilhada. Todos eles ficaram estressados ao longo do tempo e principalmente preocupados com Lydia, mas felizmente tudo acabou bem. A família estava unida novamente e de forma inequívoca. Muitas pessoas sentiram realmente por Lydia. Ela teve que passar pelo inferno, mas felizmente houve um final feliz, disse uma pessoa. Várias pessoas descreveram a situação como um pesadelo. Elas não conseguem imaginar como Lydia deve ter se sentido. A mãe de três filhos que fez um teste de DNA e ouviu que ela não era a mãe de seus próprios filhos teve que passar por algo incrivelmente difícil, mas também extremamente educacional. Não só para ela, mas também para outras pessoas. Essa história ensinou mais pessoas sobre o caso raro e a doença. Esses problemas agora podem ser evitados no futuro, graças a mulheres como Lydia e Karen. Ninguém merece passar por algo assim, mas pelo menos uma lição foi aprendida. Estamos felizes que eventualmente tudo deu certo. O que você faria se soubesse que não é a mãe de seus próprios filhos? Compartilhe conosco nos comentários. Esperamos que você tenha achado essa história interessante. temos muitas outras histórias interessantes por vir. Obrigado por assistir.